Deixa eu matar o Claudinei, Claudinei de Varginha, a cidade do extraterrestre Fala tio Chico, aqui é o Claudinei de Varginha, a cidade do extraterrestre Tio Chico, tô na área tio Chico, derrubou a pena o tio Um beijo lindão Tio Chico, é o seguinte a pergunta de hoje Eu vi lá no canal do Motu, Miotão, e também vi no canal do Bill Eles mostrando lá aquela moto lá dos Estados Unidos, uma 150 Pra mim é uma Bróis 150, daquela antes da 160 que tinha aqui Sim, não, tem umas modificações Só que não é Bróis que eles chamam lá não, eles chamam, acho que é X Eu não sei se é X, X, R Ele chama de Bróis Uma coisa assim Aí eu vi também que a moto é carburada e freia tambor na traseira É, que negócio doido, hein Aí eu fiquei pensando comigo, mas e esse negócio de emissão de poluente? Lá nos Estados Unidos é um país muito mais avançado que eu mostro aqui Os caras compram o negócio tudo em dólar Aí eu fiquei pensando Lá não é a mesma coisa que aqui, nesse negócio de emissão de poluentes aí Porque as nossas motos aqui vendidas pela Xinerai, que ainda é carburada e pela Suzuki Raudio também que é carburada Eu vi você dizendo que só vai poder vender essas motos até 2026, dezembro de 2026 Aí se for janeiro de 2027 não vai poder mais Aí eu gostaria de saber, tio Chico Por que que tá lançando essas motos lá Se tem algum benefício, a pessoa comprar uma moto dessa Ou se a emissão de poluentes deles lá são diferentes das nossas Dá sua explicação aí, fazendo um favor aí, tio Chico Muito obrigado, desde já, valeu, viu? Ô Claudinei, seu lindo Um beijo lindão Seguinte, ó Essas motos, ela é chamada Brosser Brosser Só que lá não é Brosser Tá? É uma XR150L E aí, claro, a gente tem que dar aqui o crédito ao Rafael Mio O homem mais bonito do Motu Só do Motu, tá? Um beijo todo o time da motu.com.br E essa é a Honda XR150L 2023, a irmã mais barata da Brosta 160 Eu não vou ler a matéria toda, tá? Não se preocupem Mas é a matéria do dia 6 de março de 2023 Do Rafael Mio Já sabe, né? E essa aqui é a Brosta deles Mas não é Brosta porque é o Motu 150, é o Motobão E aí o Claudinei Que é a cidade do OITAD Ele falou algumas coisas interessantes Que muitas pessoas falam Uai, ó Essa moto, ela toda, toda negoçada Você vê que tem lâmpada halógena, lâmpada halógena A moto lá dos anos 20 Olha só, gente Freia tambor na roda traseira Freia dianteira na roda dianteira Parece aquela Brosta 2014, 2015 Quando era a Brós ainda, né? Lembra muito a NK 150 Que lembra também a mesma Brós Não vou nem chamar Brós Porque quando a Brós era 150 Era a Brós mesmo Agora é uma Brós De 160 E aí vocês veem como a moto é bem simplona Olha esse Olha esse escapamento aqui Que negócio mais anos 90, gente Olha isso aqui A moto é completamente anos 90 Então, tio Chico, por que que tem essa moto lá nos Estados Unidos? Se lá nos Estados Unidos é um país tão avançado e blá, 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 blá É o seguinte, gente Os Estados Unidos, eles cagam pras leis Essas leis que tem lá na Europa De emissões de gases poluentes Eles não são signatários Eu não vou entrar exatamente nessa questão política E das leis de emissões de poluentes, tá? Que os Estados Unidos Quais são as... Se ele assina quais as leis que eles são signatários, tá? Eu não vou entrar porque eu não sei exatamente todas Mas eles não assinam todas Como a China também não assina A China queima carvão ainda Tá? Mas os Estados Unidos, eles cagam pra essas leis Cagam Eles são os maiores poluidores junto com a China Mas eles atualmente, eles cagam Eles não acompanham as mesmas regras de emissões de poluentes De gases poluentes da Europa Não fazem isso, tá, gente? Nós no Brasil seguimos essas leis lá da Europa Então, é uma coisa que vocês talvez não imaginassem, né? Poxa, Estados Unidos, né? Porque a gente come muita pilha, né? Porque a gente enxerga os Estados Unidos como referência, né? Pra gente, pra muitas coisas eles são Mas pra outras, eles não são nem um pouco, tá? Exemplo da hipocrisia norte-americana É essa questão da sustentabilidade De emissões de gases Eles são altamente poluidores no nosso planeta Querem exigir algumas regras pra outros países E eles mesmos não praticam Eles não são signatários de várias regras De emissões de gases poluentes A Europa, sim, tem restrições bem severas Assim como o Brasil E por que a gente segue as regras da Europa? Porque nós assinamos acordos comerciais Então, pra gente continuar vendendo produto pra Europa Pro mercado consumidor europeu A gente tem que seguir essas regras Porque senão a gente não consegue vender E a gente podia ter exigido Não, não vou assinar e soldam-se Pois é, mas a gente já assinou A gente já segue essas regras A situação já ocorre há já algumas décadas E tá tudo aí Então, por que que essa moto tá lá nos Estados Unidos, tio Chico? Porque ela é barata Ela é ridiculamente barata Ela custa menos de 3 mil dólares Ela custa 2.971 dólares Isso não é nada pro norte-americano Não é nada O cara com um mês de trabalho O cara compra isso aqui Ainda compra parcelado Ele dá entrada Um mês trabalhando Ele dá uma entrada Divide isso aí Perder de vista E uma taxa de juros muito pequena Então isso aqui Pra eles Não é uma moto Pra uso diário Em geral Tá? Não estou falando Ah, mas aí vai ter alguém dizendo assim Ah, mas eu tenho um amigo que tem Ele trabalha como aplicativo do Uber lá nos Estados Unidos Beleza, show de bola Mas pro americano Nativo Normal Ele compra essa moto Pra brincar Ele compra essa moto Pra fazer trail Pra fazer Pra meter no mato Pra meter na terra Pra fazer brincadeira Isso aqui é uma moto Pra jovens Pra os mais jovens Pra quem tá começando 16 anos Pessoal Bem novinho mesmo Ou o pessoal Quer se divertir Meter uma moto dessa No barro E não quer gastar muito dinheiro Com uma moto Somente trail Então essa é uma moto Muito Muito barata Pros padrões americanos Tá? É uma moto Mais do que de entrada É como a gente imaginasse Uma moto Da Shinerai Aqui no Brasil Uma moto Da Shinerai Aqui no Brasil É uma moto Muito acessível Muito barata Então é a mesma coisa Pro norte-americano Então não precisa ter Freio a disco Na roda traseira Não precisa ter Um acabamento superior Até porque a moto É extremamente barata Para o mercado Norte-americano Então a gente enxerga Aqui Eu tô enxergando A moto dos anos Final dos anos 90 O acabamento Dessa moto É muito próximo Às motos Do final dos anos 90 Início dos anos 2000 E é isso Tá? Os norte-americanos Eles não seguem As regras De emissões de poluentes Que a Europa E o Brasil segue Muito pelo contrário Eles cagam E essa moto Ela não Não segue Essas regras Poucos importam E é uma moto barata Então Isso aqui não é O americano Que vai comprar Para poder se deslocar Todo dia Como aqui no Brasil Para poder fazer entrega Os caras lá Fazem entrega Com moto muito mais Potente E gasolina lá É barata Então eles não tem Essa mesma preocupação Que nós brasileiros temos Então A gente tende A trazer a nossa realidade A realidade de um país Que é completamente Diferente do nosso Na economia Na cultura Então Isso aqui gente Para eles É uma bicicleta É uma bicicleta